Fala galera, beleza? Eu sou o John do canal Down. Hoje eu venho trazendo um vídeo para vocês diretamente da Bolívia. O meu pai tem um caminhão próprio, uma Scania 143, olha a foto dela aí. E ele faz sempre essa rota da Bolívia, Santa Cruz, Monteiro, Santa Cruz de la Serra, né? E a imagem lá que ele teve por esses dias aí, uma ponte estava interditada e o pessoal lá da Bolívia queria que ele passasse por um rio. Aí ele negou-se a passar pelo rio e filmou o caminhão dos bolivianos tentando passar pelo rio. Que aí vocês vão ver no vídeo aí, ó. Olha, cada lugar que nós vem parar. O único que tem que passar é com o caminhão. Eu não acredito que eu sou porno assim. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Isso aqui é a Bolívia, gente. Isso aqui é a Bolívia aí, ó. Ela está fazendo teste no trator, ver se o caminhão vai dar para passar. Olha o tanto que ele afunda, vai entrar água até no motor. Não vai passar naquela parte de chuva não, viu? Ah, a boca não vai lá não. Vai ter que esperar o rio baixar e o tempo está de chuva. Então, vamos lá. Vai ter que esperar o rio baixar e o tempo está de chuva. Vai ter que esperar o rio baixar e o tempo está de chuva. E agora, tchau? E agora, tchau? E agora, tchau? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 Isso aí é o que eles queriam fazer com nós, hein? Quero ele aguentar segurar o pneu daqui. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, dá o seu like, estamos aí, logo, logo estaremos com mais vídeos no canal aí. Muito obrigado a todos, um grande abraço!